A Praia da Estação surge como resposta, uma manifestação política e ao mesmo tempo cultural para esse processo de tentativa de controlar o uso desses espaços públicos no centro. Transformar um espaço árido numa capital que está extremamente distante do litoral da Praia do Mar. Em um espaço de fato, numa praia de fato, de banho, de troca, de experimentação, de ressignificação do espaço público. Praça fechada e recuperada, no dia seguinte ela adquire uma outra característica, as pessoas caminhando, as pessoas usando a praça como um espaço público mesmo. Não um espaço de comércio, mas um espaço público. A praia começou a aglomerar, vamos dizer assim, a servir como porto, né? Vamos seguir nessa metáfora da praia, para vários desses atores na cidade em busca de uma cultura mais libertária, vamos dizer assim, da cidade. A cidade de Paxe A cidade de Paxe Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau 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 A discussão que a praia suscitou passou a se pensar, se discutir, refletir de forma extremamente potente era a questão dos espaços públicos na cidade como um todo e uma série de outras questões que foram atravessando a própria praia. Então, rapidamente, passou a se discutir a questão do duelo de MCs e a apropriação do viaduto de Santa Tereza pelo hip-hop. Assim, ó. É desse jeito. Satisfação total. Abraço a geral. Meu mano, o capanga é nóis na final. Assim que é. Tá tranquilão, rapá. Mas é, irmão, mas desculpa, eu não vou poder te perdoar. A ideia nasceu, assim, de forma muito espontânea, de vir fazer um encontro, uma batalha de rima improvisada no centro dessa praça aqui. Só que aí no primeiro dia a gente já foi jogado pro canto. Aí chegou a guarda municipal, ah, vocês não têm autorização, não podem ficar aqui no meio da praça reunindo esse povo. Isso há oito anos atrás, quase, né? E aí a gente foi aqui pra esse passeio que tá aqui na minha frente. Ele não sai ileso, não tem conteúdo. Ele só vem e fala aqui que eu sou obeso. Mano, isso aí foi sério. Viaduto Santa Tereza, mas também é no seu cemitério. Aí, moleque, cê não manda mais. Eu vou mandando passeio, com certeza que é sagaz. Eu admiro Bahia e MG. Chegou até bem longe. Que pena você perder. Na primeira semana tinha 20 pessoas, na segunda semana 50. A coisa foi acontecendo de forma muito natural. É assim, tipo assim. Porque há um tempo já o hip hop não respirava a rua de novo em Belo Horizonte. O que vale não é a bombeta de cidudo. Só que no seu caso não vale a embalagem nem o conteúdo. É isso que tá acontecendo. Olha só, irmão, agora eu vou crescendo. Qual que é? O cara me tira desse recado. Irmão, eu não sou famoso, eu sou arrefeitado. Isso é conquistado. Na verdade, irmão, você não ganhou lá no seu estado. Calma aí, você mandou mal. Falou que eu sou feio, eu cuido da rima e não do visual. Um dia a gente tava aqui na praça com o equipamento de som emprestado. E aí começou a chover. Alguém foi e lembrou do viaduto Santa Tereza, que fica aqui ao lado. Todo mundo já tinha passado por viaduto em algum momento, mas a gente nem lembrava que o viaduto tava ali. E naquele momento ele tava realmente... a cidade não reconhecia esse espaço mais, assim, como espaço de referência. Inclusive as pessoas naquela época tinham medo de transitar por ali e tal. E isso foi trazendo... foi dando força mesmo, assim. E Belo Horizonte foi se solidificando nesse sentido. E ao mesmo tempo a gente tem tudo que foi acontecendo nos arredores aqui dessa região, né? Desse corredor da Rua Arão Reis e da Praça da Estação. E a gente se conecta com todas essas ações que acontecem no espaço. E isso nos dá muita força também. O samba, ele surge nessa vontade de fazer samba, um samba de roda com samba cultural. E ele dá início no centro de Belo Horizonte, em um bar. E em determinado momento a gente não pôde mais estar fazendo esse samba nesse bar, devido ao incômodo da vizinhança. E nesse dia a gente teve a alternativa de estar indo pro viaduto Santa Tereza, né? Ver como é que tava a movimentação. E chegando lá já tinha acabado o duelo de MCs. E a gente começou ali no ponto de ônibus, né? Esse movimento. A gente gostou da energia, da resposta que a gente teve. Aí a partir daí a gente pensou nesse movimento, uma coisa mais elaborada, mais séria. E que mantesse uma tradição do samba de roda em Belo Horizonte, que é uma coisa que ainda era muito restrito aos terreiros de matriz africana da cidade. A gente trouxe as cantigas que eram cantadas pelos encantados após festividades dos terreiros dos orixás, as próprias festas de caboclo, né? Então a gente traz essas cantigas, né? A gente tem toda uma permissão, tem muitas conversas com sacerdotes e amigos da cultura. Então a gente trouxe as cantigas para esse espaço da rua do viaduto. Com o tempo, depois de um tempo, de 2013, principalmente, esse espaço começou a ser ocupado não só pelo duelo e pelo samba da meia-noite, mas também por vários movimentos de resistência da cidade. Vários grupos musicais foram chegando. A gente começou a sair com os primeiros blocos, blocos de rua, nesse formato com instrumentação simples, de percussão, cantando marchinha, essas coisas. E a gente automaticamente viu, imediatamente, foi vendo a reverberação que isso tinha na cidade. Então as pessoas chegavam nas janelas. Isso começou a virar uma bola de neve muito rápido. Muito rapidamente esses blocos estavam começando a ser falados. Todo mundo já sabia da existência deles. Na verdade eram dois, de blocos de rua nessa característica eram dois. Que eram o Tico-Tico Serra-Copo e o bloco do Peixoto. Hoje em dia são 150 cadastrados, porque existem tantos blocos que não cadastram também. Então a perspectiva deve ser mais de 200 blocos hoje na cidade de Belo Horizonte. O Carnaval se construiu dentro de territórios simbólicos, mais do que de uma lógica de eventos, essas coisas. O que, na verdade, é uma forma de simbolizar e de dar sentido para uma cidade tão jovem, para o espaço público de uma cidade tão jovem quanto Belo Horizonte. Então os blocos, na verdade, um pouco inventam, reinventam, a partir dessas peças que estavam um pouco soltas. Seja da história do samba, do Carnaval em Belo Horizonte, da história da periferia da cidade, dessa defasagem que está aqui, sobre que praça é essa, para que ela serve. Então a gente meio que faz uma espécie de junta, de um tanto de coisas que aconteciam na cidade, um mexido, se a gente pode dizer assim, um remix disso tudo, e se torna hoje uma coisa que faz parte já da vida da cidade. Esse lugar aqui está no centro de uma operação urbana consorciada parecida com a Nova Luz de São Paulo, parecida com o que eles fizeram no Rio, ali, na região do Porto Maravilha, que é um processo de gentrificação com grandes equipamentos neoliberais, assim, de parcerias público-privadas. Então é claro que um território central desse, primeiro que ele é muito irrigado do ponto de vista da mobilidade, então vem gente de toda a região metropolitana, e ele é muito frequentado por pretos e pobres de diversos bairros da cidade. E é claro que o Estado que quer enobrecer isso daqui, já passou o timing da especulação, agora ele quer entrar com os projetos para enobrecer, e ele não consegue, porque os movimentos sociais estão muito articulados, e aqui é o foco dos movimentos sociais. A gente já travou algumas batalhas, eles tentaram implementar uma coisa que é o corredor cultural, e em junho de 2013, quando os movimentos explodiram, a gente criou um movimento que chamava o corredor cultural já existe, fizemos uma ocupação cultural gigantesca nessa área, com mais de 5 mil pessoas utilizando esse espaço. Então, assim, a gente está junto com o duelo de MCs, junto com a família de rua, junto com outros grupos que usam o centro, para tentar resistir a esse processo de enobrecimento da área. Esse espírito de ocupar o centro e de resistir, ele não é uma coisa peculiar nem de Belo Horizonte, nem de São Paulo, isso está acontecendo no mundo inteiro, não é uma novidade, vamos dizer assim. A novidade que eu acho é que esses movimentos não ocupam só com festa, eles estão começando a se articular e ocupar as instituições, o Estado, as audiências públicas, estão começando a construir um ambiente político para disputar o espaço. Eu acho que uma das coisas que explica isso é uma necessidade muito grande, vamos dizer, da cidade de retomar, vamos dizer assim, uma linha de vida em comunidade, e que a própria vida de comunidade dota de sentido a cidade, os espaços da cidade, os espaços de convivência. A gente tem em Belo Horizonte um avanço muito violento até do privado, da lógica do mundo privado como a dos eventos, que desconhece o que é o caráter público de uma administração pública, de uma manifestação pública, diz que a gente está falando de uma convivência, de espaços de troca, de encontro, de invenção, de invenção de modos de vida, então a cidade sentia muita sede, vamos dizer assim, e até a gente pode dizer que sentia um pouco de saudade disso. O uso que está hoje pode se modificar por alguma intercorrência, algum movimento diferente na cidade, ele pode se modificar claramente. Hoje a praça está sendo usada, você tem que garantir que esse uso democrático, esse uso de todos, continue. Eu acho que o futuro da praia é o futuro da cidade, sabe assim, acho que a cidade de BH, ela tem, de amanhã, tem muito a ver, tem uma relação muito forte com essa história da praia e da estação, e acredito que ela fez e faz muito bem para a cidade e talvez deixe um legado muito positivo nesse processo mesmo de troca, de pensar a cidade, a relação das pessoas com a cidade e a relação das pessoas entre si, assim. Então a gente tem dois caminhos aí, a gente está desse lado que resiste e luta por uma cultura de rua, que é essa cultura que mistura todo mundo, o morador de rua, o vendedor aqui, o ambulante, o cara da classe média, o cara que vem da periferia, o cara que está pegando um ônibus aqui, entendeu? A gente busca isso, assim, esse signo democrático, na verdade, é o que a gente tem no nosso horizonte. Eu acho que vão surgir outros movimentos de ocupação aqui e talvez o Estado comece a recuar porque ele vai ter que dialogar com a sociedade e com os movimentos sociais e culturais. Não tem outra saída para esse espaço, a não ser o diálogo. Não tem outra saída para esse espaço, não tem outra saída para esse espaço. Não tem outra saída para esse espaço. Não tem outra saída para esse espaço, não tem outra saída para esse espaço. Não tem outra saída para esse espaço.